Música Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de sela do país. E nós preparamos muitas atrações especiais para você. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Etapa classificatória Sela de Ouro Caminho das Tropas encanta os participantes pelas belezas naturais de São Luís do Purunã, no Paraná. No centro-oeste, a 33ª exposição especializada de Goiânia reuniu criadores e expositores de marcha batida e picada. Os mais de 120 animais fizeram bonito na pista de julgamento. Chegamos agora ao Espírito Santo. Vamos conhecer o Aras Matrix, do novo criador Admilson Ferreira. Ele começou na raça comprando animais para cavalgadas. Agora trabalha forte na seleção genética do marchador. E veja também uma reportagem que mostra os caminhos para se conseguir a chancela da ABCC-MM para os leilões do marchador. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. Música Você vai conhecer agora a experiência de um novo criador, Admilson Ferreira, do Aras Matrix, em Nova Venécia e Espírito Santo. Ele comprou os primeiros animais por causa das cavalgadas. Depois descobriu a funcionalidade do marchador para a lida com o gado. Cinco anos depois, o criador se preocupa com a seleção genética. Os 30 marchadores do plantel foram cuidadosamente escolhidos nas linhagens Favacho, JB e 53. Música Estamos na zona rural de Nova Venécia, a 220 quilômetros de Vitória, noroeste do Espírito Santo. A região se destaca na produção de granito e café conilon. É conhecida também pelas belas montanhas. Cenário de cinema, olha só! Música Porteira Adentro nos encontramos com a criadora de Milson Ferreira, do sufixo Matrix. O advogado e pecuarista já foi até criador de pássaros, mas decidiu dar voos mais altos e encontrou no marchador as estrelas que precisava para criar o sufixo com nome de filme. O homem tem que arrumar alguma coisa para fazer, né? E você, como eu gosto muito de natureza, eu me chego, os amigos tinham passarinho, a gente começou em torneios de passarinhos oficiais. E registrar passarinho é difícil. Começando por uma galaga marchador, que registrar cavalo é mais fácil que registrar passarinho. Foi um voo melhor, vamos dizer assim? Foi um voo melhor, lógico, né? O cavalo pelo menos você monta, o passarinho você só escuta. Música No início, o Aras ganhou o nome de Junco Viajante. Mais tarde, passou a se chamar Matrix. Os primeiros animais eram usados na lida com o gado e nas cavalgadas. O Mangalaga surgiu o seguinte, eu tinha um amigo aqui perto, o Sérgio Fernandes de Oliveira Neto, que cria cavalo. Um dia fui visitá-lo e queria comprar éguas para fazer animais para montar, para tocar boi, passear. E assim começou o criatório. Foi entrando o sangue, conhecemos alguns amigos, comecei em algumas pistas e isso ficou cada vez mais com vontade de criar cavalo para fazer pista. No município, dois ou três criadores dividem essa paixão com a de Milson. Renato, Fábio e Rogério são de Domingos do Norte, a 60 quilômetros daqui. A de Milson é referência para a gente aqui no norte do estado, onde ele tem buscado muitos animais de fora, entendeu? E sempre a gente tem, além disso, nós somos muitos amigos. A gente troca essa informação diariamente, sempre ele vai lá no nosso ar, a gente vem aqui, tem saído bastante, para trocar essas trocas de informações e adquirir um melhor conhecimento. E depois de vistos os animais, hora de tomar água de coco geladinha. Caiu muito bem no calor de mais de 30 graus. A criação de uma galarga machador é muito prazerosa. Quase sempre envolve a família, os amigos, mas exige também conhecimento. Principalmente para quem quer acertar nos cruzamentos e obter resultados positivos. E olha só que interessante, o Admilson, logo no início do criatório, contratou um especialista para entender tudo o que se busca na raça. Estava na Nacional de 2006, não sabia o que era a marcha batida, picada, estava começando. E peguei um rapaz lá e falei, olha, você entende marcha? Ele era um gerente de aras, um especialista. Ele falou, ó, entenda, então eu quero te contratar para você me ensinar o que é andamento. Aí ele começou a me ensinar andamento, morfologia, nós ficamos a semana inteira ali, ele dando alguns toques. Foi onde eu aprendi o que era a marcha, comecei a diferenciar uma coisa da outra. Que vontade de aprender, hein, rapaz? Ah, não, a gente tem que ter vontade de aprender, a gente tem que ser... Eu falo que criar cavalo são três fatores, né? Competência, que está disponível a todos. Dinheiro, sem dinheiro, não se cria cavalo sem dinheiro. E sorte. E os pequenos, ainda bem que tem um fator sorte, porque sem sorte não se cria cavalo. Hoje, Admilson se mostra muito preocupado com a seleção dos marchadores. Diz que não há tempo para ensaios, nem improviso. Por isso, é detalhista na escolha das estrelas que marcham aqui, das linhagens. Favacho, JB e 53 são as personagens. Tive uma sorte que quando eu comecei a criar cavalo, eu vi uma égua Favacho e comecei a comprar Favacho. Aí vi linhagem de Favacho. E o Favacho entrou na moda. Então eu comprei umas quatro, cinco éguas Favacho. E comecei a aprender, viajar, ver o que era a marcha. E aí entrei na linhagem Favacho e JB, que JB é base e não tem como fugir do JB. O meu reprodutor hoje é o Jabuti da Mandassaia, que é o cavalo que eu tenho parceria com Aras EIC de São Paulo. Éguas, eu tenho a Febre EIC, que é uma égua boa. Eu tenho a Olinda Mugi. Aqui a Oimara do Espinho Preto. A Surpresa da marca C. E que Formosa Eufar. São alguns animais que eu tenho para falar. Aí tem a Cantiga ERC, que é, para mim, a melhor égua minha, que fez uma potra, que eu fiz um preço bom em Campos de Jordão, no leilão. Cerca de 30 animais, entre potros, garanhões, doadoras, estão na vitrine do criador. Ele diz que os resultados financeiros com a criação são mais certos que um bom fio em cartaz. O resultado financeiro vem com aqueles três fatores que eu te falei. Vem com a competência, você está se atualizando todo dia, já que o manga larga ainda não é uma raça totalmente definida. Na base, no fato, no papel, já tem definição. Mas o manga larga, ele é um cavalo ainda que falta muita coisa para ele se definir. Então, nós temos que ficar atentos às atualizações, mudanças, para poder acompanhar e ganhar dinheiro. Quem faz bem, ganha dinheiro. Matrix, o aras com nome de filme, promete ter um roteiro parecido com um dos criatórios bem-sucedidos. Mesmo sem bandido ou mocinho, cria com muita dedicação para ganhar o Oscar. A sequência de imagens, o criador já tem na cabeça. E a trilha sonora, também. O criador, ele vira criador quando ele vê um animal dele, não na mão dele, eu acho, na minha opinião. Mas vê algum animal que ele vendeu, aí ele está lá na gamileira, escutando a musiquinha e fala, criador, a de Milso Ferreira, a da Matrix. Acho que o objetivo de todo criador é um dia chegar na Nacional e papar a Nacional lá e bonito, ganhar a Nacional. Esse é o meu objetivo, eu acho que nos próximos dois anos eu estarei lá, subindo aquela rampinha lá. Seu dispositor, então? Seu dispositor, melhor ainda, né? Melhor ainda. E atenção para os próximos eventos e exposições especializadas do cavalo Mangalarga Marchador. A exposição estadual do Mangalarga Marchador em Belo Horizonte durante a Superagro 2011 começa no dia 31 de maio e vai até o dia 4 de junho. A 16ª exposição especializada de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, vai ser realizada entre os dias 2 e 5 de junho. Também entre os dias 2 e 5, a cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, recebe a 17ª exposição especializada da raça. A segunda etapa da Copa Sul-Mineira de provas funcionais é destaque em Maria da Fé, nos dias 3 e 4 de junho. Segunda exposição junina de Inéditos de Brasília acontece entre os dias 3 e 5 de junho. A cidade de Janaúba, Minas Gerais, vai realizar a 30ª exposição agropecuária entre os dias 3 e 12 de junho. A quinta etapa da Cavalgada Planilhada do Aras Maripá é destaque em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 4 de junho. Também no dia 4 acontece a 2ª Copa de Marcha de Feira de Santana, Bahia. Ainda no dia 4 de junho, a cidade de Guapé recebe a 9ª etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas. A etapa Caminhos do Velho Mundo do projeto Caminhos Gerais é o destaque em Rimbach, na Alemanha, entre os dias 10 e 12 de junho. E depois do intervalo, Manga Larga Marchadora é destaque em Goiânia. Vamos acompanhar o desempenho dos 120 animais durante a exposição especializada. Não saia daí, a gente volta já já. Com apenas um ano na criação do cavalo Manga Larga Marchador, o Aras Enseada vem se destacando nacionalmente como um celeiro de grandes campeões. Desenvolvendo uma seleção que visa destacar animais de excelência, onde a beleza, a marcha e a comodidade são as principais características atribuídas aos seus produtos. Com dedicação e muito trabalho, o Aras Enseada contribui de uma forma expressiva na criação do melhor cavalo de sela do Brasil. Aras Enseada, onde beleza, comodidade e andamento andam juntos. Um dos eventos mais aguardados da raça Manga Larga Marchador, quarto leilão La Glória, dias 3 e 4 de junho, no Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro. Confira agora alguns lotes de destaque. A Síria Edu Beline L2 Amanda da Cachoeira Bárbara da Cachoeira Comédia da Selva Morena Duda da Cachoeira 24º Leilão La Glória, dias 3 e 4 de junho, mais um show de qualidade, reservas de hotel, ideal e eventos. 12-3204-3242 Informações Programa Leilões 43-3373-7077 Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Todas as características de um verdadeiro campeão podem ser vistas neste exemplar de rara beleza, chamado místico elfarro. Marcha Funcionalidade E comodidade Um garanhão forte, bem estruturado, de uma docilidade que só podemos encontrar no verdadeiro cavalo manga larga marchador. Místico elfarro, sinônimo de qualidade do aras elfarro. Místico elfarro A tradicional exposição especializada de Goiânia chegou à sua 33ª edição. Foram mais de 120 animais de marcha batida e picada na disputa dos campeonatos. A integração com os criadores e expositores de outras regiões também foi destaque. Momento de avaliar a tropa para o principal evento da raça, a Exposição Nacional. A especializada na capital Goiânia reuniu expositores e criadores do Centro-Oeste, do Distrito Federal e do Sudeste do Brasil. Estou participando da exposição de Goiânia de novo. Gosto muito, tenho muitos amigos que eu tenho aqui. E cada dia que a gente vem, você conhece mais gente que vira amigo da gente. Então a gente está aqui, a gente trouxe seis animais, foi quatro premiados, né? Inclusive tem uma é que foi campeã e campeã na categoria. Uma foi reservada de marcha, outra foi campeã na categoria. Importa a distância? Não, não importa. Isso para nós não importa. O patrão falou, vamos, vamos, vamos embora. Então a gente está aí correndo atrás. E o objetivo é de fazer o melhor que a gente puder. Mineiro do Aras de Adorim está animado com o apoio do Núcleo de Goiás aos criadores de marcha picada. Incentiva demais, porque a marcha picada está crescendo, né? E o Dr. Manel é amigo da gente há muito tempo, é criador de marcha picada. E isso vai só melhorando. Tanto que a quantidade de animais vem só crescendo, né? E ele é um cara de gente boa demais e eu estou torcendo por ele e eu acho que vai melhorar muito. A marcha picada principalmente. Está animado então. Demais da conta. Cerca de 120 animais de marcha batida e picada participaram dos julgamentos. Rodrigo Pires cria apenas um ano, mas não deixa de acompanhar as provas. A gente percebe aí a cada ano a evolução dos plantéis. Essa noção aí de cruzamentos a gente passa a ter com a própria equiparação entre um animal e outro. Diagrama de marcha, questão da morfologia, beleza do animal. Então tudo isso aí conta para que a gente possa estar fazendo experimentos aí para que dê certo. E alguns criadores mostram mesmo que são apaixonados pela raça e não dispensam uma boa pista. Em uma categoria o Aras Florin surpreendeu. Fiquei super emocionado para ver, porque está só no meu nome, foram só dois animais que estão no meu nome. Mas os outros foram, foram mais duas éguas que uma foi cria lá de casa, né, de embrião. E a outra realmente nasceu e foi praticamente vendida já, montada. E estão saindo muito bem, então eu achei maravilhoso. Eu ainda não podia saber como que eu vou torcer. Para mim estava, eu estava muito satisfeito. Foi um julgamento assim que me emocionou muito. Aqui ao meu lado, dois criadores muito importantes para a raça Mangalarca Machador. E também, é claro, aqui para o estado de Goiás. O senhor Dilermando e o senhor Hélio. Os dois são mãos juntos, gente, cerca aí de 60 anos de criatório. Senhor Dilermando, como é que foi o início do senhor na criação da raça Mangalarca Machador? A raça cavalo registrado foi em 1980, em julho, que eu registrei as primeiras éguas, algumas livros abertos e comprei algumas de livros fechados. E daí para cá, eu fui aprimorando a raça e esse nuco. A raça é a raça e a raça é a raça e a raça. A raça é a raça e a raça e a raça é a raça. A raça é a raça. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL